E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida Quem começa é? Eu começo Nath, começa 30 segundos Eu quero, eu quero ver Jogar a mão pra cima, chega aqui, tem grata Pode pah, pode pah, pode pah Uma coisa que eu aprendi na quebrada, mano, tá ligado? Que a hora, a hora eu posso explicar Mano, é que respeito, você não compra, mano, respeito, você tem que conquistar Sabe por quê? Tá ligado, mano, que na rima agora não interfere Respeito é muito mais do que falar de dinheiro, mano, tu vem a cor da pele Sabe por quê? Cê é foda, tá ligado, não me incomoda Mas esse é o 90 da perda, é bom, tá ligado, que sou só farsa com moda Mano, não quero nem saber quem é você Até tá ligado, esse que é meu proceder Mas olha, quero saber se você desenrola Até porque mano, que aqui já deu a sua hora Mas mano, cê tá ligado que eu mato agora você nesse proceder Que se foda o seu hype, quero saber se você manda o R.A.P. Aê, fácil por moda, você se incomoda nesse free Deixa eu fazer um bagulho para te desconstruir Eu tô há sete anos no hip hop beleza fi Tô no rap mesmo antes dessa pineapple existir Então, você pega e respeita Caso ao contrário se endireita Respeito se conquista Eu acho que isso não entende bem O meu bonde é do sabota Respeito é pra quem tem Me desculpa te informar Que respeito aqui hoje cê não vai conquistar Então beleza, cê fica no quase Toma seu respeito e palma de perder na primeira fase Tchau, bença, vai com Deus e vai na sombra Porque o 90 é o caos que te assombra Sorri, só que dependente comemora Porque hoje cê sorri, mas no final da noite chora Vamos lá, barulho para as rimas de Dati Cruz 90 1 a 0, 90 Terminou, começa moleque doido E dá vibe e é bacana Bota a mão pra cima, eu faço Gente que dama, a réplica inflama Com adrenalina, mano E você acaba com adrenalina Do que eu faço aqui E dependente da pegada feminina, mano Eu sou tipo Dali ou Dakar Acabando contigo pra esquivar Enquanto você não consegue pegar Isso, entende bem? É o Dali fazendo igual One Punch Man Ei, cê não pega essa pegada O seu rap é de quilo Meu rap é tonelada Você pode fazer o que quiser Só que independente vai perder E vai fugir dando migué Cê bota a mão no queixo Tudo bem, filho Que é muito flor, é bom mesmo Senão o queixo vai cair E aí, Dote? Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Se eu perder na primeira fase Perdi o respeito Só que, mano, cê tá ligado Que eu sou eficaz Se eu tiver força de vontade E tiver coragem de fazer de frente Cê sabe que isso aqui Que vai valer muito mais Sabe por quê? Coragem, mano, é pra poucos aqui Nem todos tem coragem de virar um MC Nunca tive vergonha de poder batalhar Não vai ser o cara com você Que vai poder vir aqui me parar Então, enquanto eu te ver Eu vou continuar É na pegada, mano Que eu venho voltar a rimar Várias pessoas perguntaram Se eu tinha parado de rimar Só que eu vou estar na força De vontade, mano Mas o outro é travando Não vai parar de fazer o rimar Porque, mano Tem muita coisa que pode até me superar Mas sabe Que eu falo pra geral Que tá aqui Quem tiver força de vontade No futuro também vai poder Viverar um MC Então, mesmo, mano Cê tá ligado que eu sou verdadeiro Deu uma travada Mas tenho certeza que deu terceiro Terceiro! 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 Nat Cruz começa a bate embora Terceiro Rownd Joga a mão pra cima e vem Mandar-se o Bolsonaro e o Donald Trump, o que vocês querem ver? SORQUE! Mandar-se o Bolsonaro e o Donald Trump, o que vocês querem ver? SORQUE! Pocas ideias pra você no improvisado Até porque mano no hip hop não estou calado Eu quero que você entenda Freestyle é muito mais, eu faço a meu freestyle aqui, não compreenda? Esse mano não sei quantos versos pra contar Só sei que no freestyle, cê sabe eu vou voltar Eu sei que cê é foda e conquista até todo mundo Só que tem que ter muito mais do que hype, ter seu conteúdo Muito mais do que hype, o conteúdo eu não me iludo Eu tenho hype por ter conteúdo Essa é a diferença, isso é escroto Você só tem hype por viver criticando os outros Então pare e pensa, olha só na atmosfera Eu faço esse bagulho, o conteúdo pede inteira 90 tipo uma fera Sua melhor postline foi pedir pro público o terceiro round, galera Cala a boca! Ei, 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 ei Cala a boca meu mano, cê não honra a sua peita É porque eu falo verdade e a verdade alguns não aceitam Sabe por que mano não é cuidando da vida dos outros É demonstrando que no freestyle eu nunca mandei pra podia e escroto Então pega a sua verdade e vai embora Porque com sua mentira hoje você comemora Eu calo a minha boca, mas a pessoa é esperta Eu prefiro calar a boca e manter minha mente aberta Cala a boca meu parça, algumas palavras não iludem Mano, já viu ditado, incomodados é que se mudem Se você não gostou do que eu falar, mano, vai tomar no seu cu Na verdade meu mano, eu te bato aqui, você é só um peixe maior cu Bagulho que edifica, eu não me mudo Rap vem pra mudar o lugar que habita E é por isso que eu tô aqui Pra demonstrar um pouco mais da cultura de um MC Lugar que você habita, tudo bem meu parceiro Só que isso não demonstra que você é Se você só corre pelo dinheiro Sabe por que eu falo isso, meu mano, agora seguindo na improvisada Não adianta você achar que tá no freestyle só pagando o que é de quebrada Faço por dinheiro, esse bagulho consome Minha mãe, grande mulher, criou um grande homem É tipo aquela bala lá, o bagulho que consome Até a morte chamar meu nome, eu nunca mais vou passar fome É... Cê é louco, José Vamos lá! Barulho para se manter, Nath Cruz! 90! 90, próxima fase, palmas pra Nath, por favor, família! Não passou mal, eu passo no visual Quantas vão tacar quando cê precisa São poucos querendo sua melhoria, mano É dia de jogo, eu vou profilar Já pensei, desiste, confesso Mano, juro, nada dando certo Mesmo no pior, dei o meu melhor Fiquei na minha, fiquei quieto